O cantor está cantando, o pregador está pregando A igreja glorificando e ele não diz um amém Ele está dentro do tempo, porém o seu pensamento se encontra muito além O fogo está queimando, Jesus está batizando A igreja se molhando, é muita chuva de graça E ele continua conversando, parece até que está sentado no bando de praça Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar Nem sequer deixa recado com a sua secretária É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar Nem sequer deixa recado com a sua secretária É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área Como quem vai ao cinema, ele vai para a igreja Seu coração não deseja ser crente, pente em gostar Quando ele lê a Bíblia, diz que não entende nada Sua vista está cansada, é como quem lê o jornal Chega no culto atrasado e ainda fica zangado Quando o pregador passa um pouquinho da hora Ele está dentro da congregação, porém o seu coração ficou no lado de fora Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar Nem sequer deixa recado com a sua secretária É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar Nem sequer deixa recado com a sua secretária É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área Na hora do louvor, na hora da pregação No dia do jejum, no dia da oração Ele não liga pra ninguém, se alguém liga pra ele Ele está fora de área, não tem comunicação Afracou a bateria, acabou a energia Não sente mais alegria, nem sequer acende a luz O crente que não gosta de orar Com certeza ele está intrigado com Jesus Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar Nem sequer deixa recado com a sua secretária É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar Nem sequer deixa recado com a sua secretária É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área Não careceル arrosa de arrosa e afronta É o crente celular, meu querido É o crente celular com ele, mas ele não dá lugar É o crente celular, seu SARAH Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui Eu não posso ver ele, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio Que aonde estivessem dois ou três Reunidos em seu nome ele estaria no meio E aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis É como se estivesse no caminho de Maús Arte e coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Ainda que não existisse a vida sagrada Nem anjo nem profeta para mim dizer Mas olhando para o céu, a terra e o mar Descobriria que existe um supremo ser Acima disso tudo existe um alguém Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém O materialista, ele diz que não crê Comigo é diferente e eu creio mesmo sem ver Música Certo irmão foi convidado para prega numa igreja Mas quando ele chegou, houve logo uma peleja O pastor disse a ele Você não prega aqui, nem tão pouco neste púlpito Você poderá subir O irmão disse ao pastor o que é que está acontecendo Qual é o meu pecado, o senhor tem que dizer O pastor disse a ele, não se trata de pecado Você é um homem santo da qualidade de jovem O único motivo de você não pregar É tão somente porque Você está sem paletó Depois de algumas conversas chegaram em um acordo Acertaram para o irmão pregar e outra semana E o irmão ficou zangado, um pouco enfurecido Mas através de conselhos ele ficou convencido O irmão era pobrezinho e estava desempregado Só tinha uma roupa e um sapato furado Foi na casa de outro irmão, tomou um terno emprestado Arrumou uma gravata e ficou todo alinhado Passou o dia orando, ficou cheio do poder Mas na hora da pregação Ele começou a dizer Fala paletó Paletó não fala nada Paletó não faz jejum Paletó não é a bíblia nem hora de madrugada Sou eu quem saio pela rua entregando literatura Pregando de casa em casa Ensinando a escritura Nunca falta um dia só Agora fala paletó Certo irmão foi convidado para pregar numa igreja Mas quando ele chegou houve logo uma peleja O pastor disse a ele Você não prega aqui Tem tão pouco neste ponto você poderá subir O irmão disse ao pastor o que é que está acontecendo Qual é o meu pecado o senhor tem que dizer O pastor disse a ele não se trata de pecado Você é um homem santo da qualidade de Jó O único motivo de você não pregar É tão somente porque Você está sem paletó Depois de algumas conversas chegarem o acordo Acertaram para o irmão Prega aí outra semana O irmão ficou zangado Um pouco enfurecido Mas através de conselhos Ele ficou convencido O irmão era pobrezinho Estava desempregado Só tinha uma roupa e um sapato curado Foi na casa de outro irmão Tomou um terno emprestado Arrumou uma gravata E ficou todo alinhado Passou o dia orando Ficou cheio do poder Mas na hora da pregação Ele começou a dizer Fala paletó Paletó não fala nada Paletó não faz jejum Paletó não lê a Bíblia Nem hora de madrugada Sou eu quem saio pela rua Entregando literatura Pregando de casa em casa Ensinando a escritura Nunca falta um dia só Agora fala paletó Pregando de casa em casa Antigamente quando eu não tinha Cristo Confesso que vivia uma vida sem graça Fazia do estômago depósito de água Fazia do pulmão depósito de fumaça E todo ano ia pra juazeiro Tinha religião mas não tinha Jesus Carregava no pescoço um cruz fixo Mas agora é diferente Eu tenho Cristo da cruz Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralítico pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralítico pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Eu posso dizer que sou vitorioso Eu tenho vida eterna e paz no coração Eu tenho saúde no corpo e na alma Com Jesus e a igreja tenho comunhão Antigamente eu fui um derrotado Escravo do pecado, vivi a sofrer Porém agora eu sou vitorioso E tudo isso aconteceu porque Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralítico pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralítico pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Eu posso dizer que sou vitorioso Eu tenho vida eterna e paz no coração Eu tenho saúde no corpo e na alma Com Jesus e a igreja tenho comunhão Antigamente eu fui um derrotado Antigamente eu fui um derrotado Escravo do pecado, vivi a sofrer Porém agora eu sou vitorioso E tudo isso aconteceu porque Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralítico pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralítico pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralíquo pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Deixei o Deus mudo pelo Deus que fala Deixei o Deus cego pelo Deus que vê O Deus paralíquo pelo Deus que anda O Deus fracassado pelo Deus que tem poder Ela é o mundo em sua casa Ela é bonita e atraente E agora ligada na parabólica Traz uma imagem diabólica Para atrair o crente Tem gente que não olha pra Jesus Porque está sempre olhando pra ela Não conhece um versículo na Bíblia Mas conhece os capítulos da novela Você diz que não faz mal Diz que não tem nada não Mas a morte é fatal Para quem deixa o culto Pra assistir televisão Você diz que não faz mal Diz que não tem nada não Mas a morte é fatal Para quem deixa o culto Pra assistir televisão E a cada dia que se passa Ela vai roubando a sua graça Está escrito lá no novo testamento Que um pouco de fermento faz leve da toda massa Tem gente que não olha pra Jesus Porque está sempre olhando pra ela Porque está sempre olhando pra ela Não conhece o versículo na Bíblia Mas conhece os capítulos da novela Você diz que não faz mal Diz que não tem nada não Mas a morte é fatal Mas a morte é fatal Para quem deixa o culto Pra assistir televisão Você diz que não faz mal Diz que não tem nada não Mas a morte é fatal Mas a morte é fatal Para quem deixa o culto Pra assistir televisão Você diz que não faz mal Você diz que não faz mal Diz que não tem nada não Mas a morte é fatal Para quem deixa o culto Pra assistir televisão Você diz que não faz mal, diz que não tem nada não Mas a morte é fatal para quem deixa oculto pra assistir televisão Uma certa irmã tinha um marido bravo Que não deixava ela ir para a igreja Por muito tempo ela vivia sofrendo Em sua casa era grande a peleja Um certo dia ouça o que aconteceu O seu marido chegou em casa nervoso Muito irritado disse pra sua mulher Eu quero ver se o teu Jesus é poderoso Pegou as chaves do seu apartamento Chave do carro e do estabelecimento E as lançou todas no fundo do mar E disse eu quero ver o teu Jesus achar Saiu as ruas, foi beber com os amigos E disse quando eu voltar Quero encontrar as chaves nas minhas mãos E aí de ti se você não encontrar Quero encontrar as chaves nas minhas mãos E aí de ti se você não encontrar A irmãzinha não ficou aperreada Doblou os joelhos pra falar com o senhor E a resposta veio imediatamente Naquela hora a irmã se alegrou E o senhor disse mulher levanta Pois para ti nada ainda está perdido Vai ao mercado faz uma compra de peixes Depois prepara um jantar pro teu marido A irmãzinha obedeceu a voz de Deus Foi ao mercado os peixes ela comprou Voltou pra casa muito emocionada Porque ouvir a voz do seu senhor Dobrou os joelhos e fez uma oração E disse Deus peço que nunca me deixe E quando ela trabalhava na cozinha Achou as chaves dentro do ventre do peixe E quando ela trabalhava na cozinha Achou as chaves dentro do ventre do peixe Ergueu as mãos para agradecer a Deus Por receber essa tão grande vitória Sem ter palavras para se expressar Da sua boca só saia glória Nesse momento foi chegando seu marido Viu seu rosto brilhando como uma luz E quando ele viu as chaves em suas mãos Disse agora eu quero aceitar Jesus Essa história não se encontra na Bíblia Mas nem por isso eu vou deixar de acreditar Porque o Deus que operou no passado Ainda hoje continua a operar Essa história para muitos é mentira E para outros é uma coisa incrível Mas para mim é uma pura verdade Porque pra Deus não há nada impossível Mas para mim é uma pura verdade Porque pra Deus não há nada impossível Para mim é uma pura verdade Porque pra Deus não há nada impossível Para mim é uma pura verdade Deixei a morte pela vida Deixei as trevas pela luz Deixei a guerra pela paz Deixei o santo morto por Jesus Deixei a mentira pela verdade Deixei o amargo pelo mel Deixei a pobreza pela riqueza Deixei o inferno pelo céu Deixei a derrota pela vitória Neste negócio eu me saio muito bem Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei a derrota pela vitória Neste negócio eu me saio muito bem Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei a senhora pelo Senhor Deixei a reza pela oração Deixei o catecismo pela Bíblia Deixei a hóstia pelo rio e pelo pão Deixei a missa pelo mundo Deixei a vela pela verdadeira luz Ave Maria deixei pelo Pai Nosso O purgatório pelo sangue de Jesus Deixei a derrota pela vitória Neste negócio eu me saio muito bem Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei a derrota pela vitória Neste negócio eu me saio muito bem Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei a morte pela vida Deixei as trevas pela luz Deixei a guerra pela paz Deixei o santo morto por Jesus Deixei a mentira pela verdade Deixei o amado pelo mel Deixei a pobreza pela riqueza Deixei o inferno pelo céu Deixei a derrota pela vitória Neste negócio eu me saio muito bem Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei a senhora pelo Senhor Deixei a reza pela oração Deixei o catecismo pela bíblia Deixei a óstria pelo vinho e pelo pão Deixei a missa pelo mundo Deixei a vela pela verdadeira luz Ave Maria deixei pelo Pai Nosso O purgatório pelo sangue de Jesus Deixei a derrota pela vitória Neste negócio eu me saio muito bem Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei a derrota pela vitória Neste negócio eu me saio muito bem Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei o brito de voo pela glória O juvazeiro deixei por Jerusalém Deixei o brito de voo pela glória Do Juazeiro deixei com Jerusalém Se Maria estivesse com você Convivendo neste mundo impenitente Com certeza ela diria a muita gente Está errado o seu modo de viver Mandaria o povo se converter Aceitando a Jesus de Nazaré E quando alguém rezaça ela com fé Com certeza ela não aceitaria Se você quer obedecer Maria Faça tudo o que Jesus disser Não é mais preciso subir o orto Penitência não é mais necessário Passa horas e horas com o rosário Conversando com Deus que está morto Acho isso um grande desconforto Fazer procissão e andar a pé Eles chamam de um ato de fé Que não passa de uma fantasia Se você quer obedecer Maria Faça tudo o que Jesus disser Ouça bem o que foi que aconteceu A ignorância é um caso muito sério A ignorância é um caso muito sério Muita gente indo para o cemitério Acender vela para quem já morreu Quando o finado era vivo ele não creu No sacrifício de Jesus de Nazaré E você exercendo a sua fé Em uma vela de sério por dia Se você quer obedecer Maria Faça tudo o que Jesus disser É inútil o batismo de criança Os demônios não tem medo da cruz Purgatório não serve para nada O poder tá no sangue de Jesus Todo aquele que anda na luz Sabe que a salvação é pela fé Acender vela e rezar pra São José Tudo isso é uma idolatria Se você quer obedecer Maria Faça tudo o que Jesus disser Jesus Cristo é o único caminho Ele é a verdade e a vida Para o céu não existe outra saída Pois sem ele você está sozinho Foi ele quem transformou a água em vinho Sem precisar da ajuda de mulher O milagre foi feito pela fé E a casa se encheu de alegria Se você quer obedecer Maria Faça tudo o que Jesus disser Oh gente menino Foi Maria mesmo quem disse Fazer tudo o que Jesus disser Oh glória Uma certa irmã foi fazer uma visita em uma certa igreja O nome eu não vou dizer Abriu a boca começou da glória a Deus Aleluia manda mais Jesus eu quero teu poder A irmãzinha era muito pobrezinha Só tinha uma sandália e um vestido de chita Assentada no banco lá do canto Cheia do Espírito Santo Era a irmã mais bonita Assentada no banco lá do canto Cheia do Espírito Santo Era a irmã mais bonita E o pastor mandou chama a irmã E conversou com ela na secretaria E disse assim Tenha mais educação Por favor deixe dessa gritaria Se a senhora prometer ficar calada Se comportar com um jeito mais pacato Se não fizer barulho entre o povo Eu lhe dou um vestido novo E lhe dou um par de sapato Se não fizer barulho entre o povo Eu lhe dou um vestido novo E lhe dou um par de sapato Findou o culto e a irmã foi para casa Um pouco entristecida e ferido o coração Dobrou os joelhos para falar com Jesus Passou a noite orando e pedindo mais unção No outro dia ela foi para a igreja E sem que esperasse começou a derramar pranto Mesmo na hora que o pastor estava pregando A irmã foi batizada com o Espírito Santo E quando ela estava cheia do poder Olhou para a multidão e começou a dizer Com sapato ou sem sapato, aleluia Com sapato ou sem sapato, glória a Deus Ninguém vai poder calar minha boca Foi Jesus quem me encheu Com sapato ou sem sapato, aleluia Com sapato ou sem sapato, glória a Deus Ninguém vai poder calar minha boca Foi Jesus quem me encheu Eu senti um pouco arco, blockadei Com sapato ou sem sapato ou sem�fach Com sapato ou sem sapato ou sem sapato, glória a Deus E jogando o marco pra evolved Jesus não gosta de amar Para agradar a Deus o homem tem que ter fé Não adianta ser amigo do evangelho Você tem que decidir se você é ou não é Você não pode se justificar Quem purifica pecado é o sangue de Jesus Você precisa é nascer de novo E se quiser seguir a ele tem que carregar a cruz Eu sou quase crente e essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio termo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Eu sou quase crente e essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio termo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Tem muita gente sem entendimento Que deixa sua Bíblia no Salmo 91 E ela fica toda empoeirada Sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum Porém o crente que é vencedor Ele lê com devoção e faz do jeito que fiz Eu escondi tua santa palavra Dentro do meu coração pra não pecar contra Deus Eu sou quase crente e essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio termo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Eu sou quase que você subia Eu sou quase crente e essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio termo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Quase que você subia Foi ela Quem me ensinou como se deve amar Da outra eu não quero nem ouvir falar Eu recuso o seu nome escutar Foi ela quem mudou para melhor o meu viver Foi ela quem fez o passado eu esquecer Com ela teve fim o meu sofrer Com ela eu não pereço mais na solidão Com ela eu vivo feliz os dias meus Ela é a palavra de Deus A minha vida é ela e eu só quero ela E eu não vivo sem ela A minha pensão é ela, a vitória é ela A minha luz é ela, a minha luz é ela Sem ela nada sou eu Ela é a palavra de Deus Foi ela quem me fez muito mais que vencedor Com ela eu passei a ter mais valor Foi ela quem das trevas me tirou Com ela eu vou vencendo todo tipo de inimigo Ela que em todo instante está comigo Com ela estou livre do perigo Com ela eu não pereço mais na solidão Com ela eu vivo feliz os dias meus Ela é a palavra de Deus A minha vida é ela e eu só quero ela E eu não vivo sem ela A minha pensão é ela, a vitória é ela A minha luz é ela, sem ela nada sou eu Ela é a palavra de Deus Sem ela nada sou eu Ela é a palavra de Deus A minha vida é ela, sem ela A minha vida é ela, sem ela Questão de santo se resolve de joelho Questão de santo é resolvida de joelho Será feliz em aprender esse conselho Questão de santo se resolve de joelho Quando o crente está passando por problemas Ele conta o seu dilema a Jesus de Nazaré E confiante espera com paciência Deus toma uma providência, Ele espera pela fé O crente santo que no Senhor confia Não vai em delegacia fazer queixar de ninguém Dobra os joelhos, busca Deus em oração O Senhor estende as mãos e a vitória logo vem Questão de santo se resolve de joelho Questão de santo é resolvida de joelho Será feliz em aprender esse conselho Questão de santo se resolve de joelho Quando Davi estava sendo perseguido Pelo homem dozido, pelo espírito mau Era Saul que por Deus foi rejeitado Um homem precipitado, tipo do crente carnal O rei Davi teve a oportunidade Pra tirar sua vida, porém ele não tirou Cortou a orla do seu corpo e disse assim Deus me livre de tocar no giro do Senhor Questão de santo se resolve de joelho Questão de santo é resolvida de joelho Será feliz quem atender esse conselho Questão de santo se resolve de joelho Uma mulher cujo nome era Ana Estava sendo humilhada pela sua companheira Era estéreo, pois não tinha nenhum filho Por isso ela vivia sofrendo a vida inteira Um certo dia ela foi para o tempo E contou a sua história ao Deus de Israel Ela orou e chorou amargamente E o Senhor lhe deu um filho Que se chama o Samuel Questão de santo se resolve de joelho Questão de santo é resolvida de joelho Será feliz quem atender esse conselho Questão de santo se resolve de joelho O Senhor lhe deu um filho O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus Há uma doença cujo nome é pecado E com a qual o mundo está contaminado Desde Adão até o dia em que vivemos Claramente percebemos que tem se multiplicado Porém o mundo na sua sabedoria Ignora todo dia Acha o caso complicado Mas eu conheço Mas eu conheço Uma substância de luz Para curar essa lepra Só o sangue de Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus Acender velas e rezar a ave maria Nem a psicologia deixa o homem garantido Pagar promessas visitando o juazeiro É só pra gastar dinheiro, porém nada é resolvido Somente Cristo, aquele que morreu na cruz Modifica tua vida, a solução é Jesus O remédio é Jesus, o remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus, o remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus Não adianta procurar um feiticeiro Porque todo macumbeiro é um escravo também Nem cartamante, nem o padre da cidade Porque essa enfermidade todos eles também têm Somente Cristo, aquele que morreu na cruz Modifica tua vida, a solução é Jesus O remédio é Jesus, o remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus, o remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus, o remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus Obrigado.